Saldo Batorinha 071 A brozona 150 Que é a brozeira Vamos trocar a faixa de freio dela Usando O macaco da perua Palio Pra ver se segura ali A suspensão da moto Positivo E vamos aproveitar essa graminha aqui Essa graminha aqui Pra trocar essa faixa de freio aqui em cima Aí também não chuja também né Positivo, bora lá Eu vou soltar ali que estou sozinho aqui pra mexer com isso aqui Não tem nenhum Tripé pra me pôr esse celular aqui Mas vamos trocar ali Depois eu mostro pra vocês mais um pouco Ah eu não consegui a original Eu vou usar essa paralela aqui Vamos ver se isso funciona Positivo Se não funcionar o que eu for encerar Eu pego a original Bora lá Eu vou apresentar aqui pra vocês Vamos usar a chave 24 Do outro lado aqui é o 26 Positivo 24 Do outro lado 26 Só que a que serve ali é a 24 Vamos apresentar a chave 14 E a 12 ali Que tem uma porca ali Que acho que deve ter Quando eu comprei a moto já veio assim Uma porca remontada na outra Que a outra não está segurando Positivo Aí apanhar a 12 atrás Bora lá então Aí pessoal Está tirado aí Está tirado aí Agora eu vou tirar isso aqui Vou fazer uma limpeza nisso aqui Para apanhar a faixa Positivo Está vendo aí Já tirei um A chavei a outra Agora vamos colocar aí Né Positivo Já está no lugar Aí ó Apanha lá e Eu vejo se vai funcionar Já está no lugar aí Pronta aí a moto aí Já trocou a faixa do freio Vou pegar as faixas As faixas velhas Estão aqui ó As faixas velhas Estão aqui Positivo Tchau Obrigado Hoje é sexta-feira Santa